Boa tarde pessoal, estamos aí na reta final para bater a laje, na reta final para jogar o concreto aí, essa parte aqui vai ser a área gourmet, ela ficou um metro abaixo do nível da casa, já está tudo preparado para o concreto, graças a Deus, aqui tem a visão de cima da parte da casa em relação a área gourmet, aqui eu usei uma malha de 3.4, aquela malha a mais fina que tem no mercado, e nas emendas eu passei um negativo de 5.16, transpassando aí 60 centímetros mais ou menos para cada lado, essa parte da emenda, aqui estamos trabalhando com isopor, de início, inicial ia trabalhar com tijolo, só que é o que eu falei no vídeo anterior, com essa pandemia aí, está uma dificuldade para conseguir o tijolo, e para a gente não atrasar o serviço, o nosso fornecedor acabou dando um jeito de arrumar um isopor. O isopor tem suas vantagens e suas desvantagens na laje, uma das vantagens é que o isopor ele é um material bem mais leve em relação ao tijolo, e a outra vantagem também é o tempo para você espalhar o isopor em cima da laje, você ganha aí 50% de tempo em relação ao tijolo, para espalhar o isopor bem mais rápido. A desvantagem do isopor vem na hora da concretagem, ele é um material bem mais frágil, e vão ter que vir bem mais devagar com ele, com concreto né, porque senão ele quebra tudo. Pessoal, dentro de já, peço a vocês aí que se inscrevam aí no meu canal, compartilhem os meus vídeos, dá um like aí para ajudar o canal a crescer, e a divulgar o meu trabalho também né. Essa obra aqui é no Condomínio Hebisco, para quem não conhece aí, o Condomínio Hebisco é, ele fica aqui na Vila Capri, na Vila Capri aqui, quase em frente ao Condomínio Vila das Conchas. É uma obra aí de 206 metros quadrados, eu tenho o prazo anter, dezembro, para entregar essa obra aí, e se Deus quiser vai dar tudo certo, estamos aqui né, com um mês de obra, um mês de obra porque, é, tive que fazer isso aqui tudo sob pilotismo, e deu um total aqui, de 40 sapatas, aí atrasou um pouquinho, mas aí, se Deus quiser, na segunda-feira, vamos começar a alvenaria, começando a alvenaria na segunda, eu acredito que aí, com uns 15 dias, mais ou menos, 15, 20 dias, eu já deixo ela toda sentada, pronta para a próxima laje. O isopor, né, como eu falei, está sempre quebrando, anter aqui, nessa parte aqui, a gente tinha quebrado 5 isoporos, entendeu, anter aqui não foi tanto, tanto, não, que os caras estão com bastante cuidado, mas se quebrou 5, anter aqui, já está aí, já está aí, com mais de, 80% concretado, já, vou estar filmando aqui, a parte, de trás aqui da laje, aí, parte de baixo aí, tudo escoradinho, tudo certinho, graças a Deus, aí a área gourmet, já está concretada, aqui embaixo, nessa parte, onde ficou a cisterna, como eu falei, no vídeo anterior, essa cisterna, a gente usa uma montanha aqui, de 5 mil litros, sendo que ela não pode ser aterrada em volta, aí ficou tipo um quarto embaixo, e ela vai ficar centralizada ali, aqui, daqui dá para ter uma visão da altura, da área gourmet, para, em relação à casa, é uma obra que eu peguei para dar na chave, né, vou fazer todas as etapas dela aqui, e aí, a laje já na reta final, é isso aí, pessoal, mais uma vez aí, se inscreva aí no meu canal, dá um like aí, e eu vou deixar o meu contato aqui, para quem quiser, né, contratar os meus serviços aí, é só entrar em contato, querer tirar um orçamento, fique com Deus aí, e até o próximo vídeo.